Agora, eu tô achando que ele tá bem legal aqui, mas que falta alguma coisa aqui por cima. Ele tá bem mais preenchido na parte de baixo do que de cima. Então, talvez eu possa mexer nesse floreio aqui do ar. Deixá-lo um pouquinho mais complexo. Pra dar um equilíbrio, tanto em cima como embaixo. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. O mesmo tipo de floreio. Eu vou até quase o S. E volto aqui pro pingo do I. E aqui que tá começando a descer, eu coloco o peso de nujo pra dar o contraste. Agora, eu já gosto bem mais do resultado. Eu vou deixar o nome do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí